Os índices de vacinação contra a poliomielite, meningite e HPV continuam muito abaixo, muito baixos em todo o Brasil. Quem tem as informações pra gente de Minas Gerais é a repórter Adriana Oliveira. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil registrou até setembro mais de 6 mil casos de meningite e mais de 700 óbitos. Aqui em Minas Gerais foram registrados mais de 600 casos e 92 óbitos até o momento. Com a nova recomendação que segue até junho de 2023, meninos e meninas de 13 e 14 anos devem ser imunizados com a vacina meningocócica ACWY. Meninos de 9 e 10 anos foram incluídos no calendário oficial permanente da vacina contra o HPV. Antes a vacinação era para meninos de 11 a 14 anos. As meninas e adolescentes de 9 a 14 anos já estão no calendário oficial nacional de imunização contra o HPV. A cobertura vacinal das crianças e adolescentes está abaixo da média em todo o país. A de HPV está em 50% e da meningo ACWY em 45%, quando o ideal é 80%. A campanha de multivacinação contra a poliomielite também foi estendida no Estado até o dia 24 de outubro. Vale lembrar que a vacinação é o único meio de prevenção contra a doença. Adriana Oliveira, de Uberlândia, Minas Gerais, para o Esta Manhã.